Fala galera, aqui quem fala é o Mectron e este é um vídeo de Raid Shadow Legends. A pedido do meu clã, Killer Bots, estarei hoje fazendo um vídeo sobre treinamento de campeões. O seu primeiro passo é ir ao portal e sumonar Mystery Shards até que você complete todos os slots da sua coleção. Maravilha, uma vez que você completou todos os slots, você pode escolher entre a campanha ou a taverna. Vou estar fazendo aqui na taverna por uma questão de simplicidade. Maravilha, a primeira coisa que você vai fazer é pegar todos os seus campeões level 1 e o para eles para o nível 9, independente de ser na campanha ou na taverna. Na sequência, você vai pegar todos os seus campeões level 2 e vai o para eles para o nível 7, no caso da campanha. Se você for o para ele na taverna, você vai acabar o para ele para o nível 10. Maravilha. Vai então seguir para os seus campeões 3 estrelas e você vai fazer o mesmo processo. Só que para os campeões 3 estrelas, você vai o para eles para o nível 12. Na campanha ou na taverna, você vai o para eles para o nível 15. Maravilha. Na sequência, você vai pegar todos os seus campeões 4 estrelas. Vamos achar aqui o campeão 4 estrelas. Todos os seus campeões 4 estrelas, você vai o para da seguinte forma. Para o nível 19, se for na campanha. E na taverna, você vai o para o nível 18. Todos os seus level 5, você vai o par para o level 25. E os eventuais level 6 que você tiver, você vai o par para o level 30. Agora que vem a questão. Todas aquelas suas fudes, uma estrela que estava no level 9. Você agora vai sacrificar elas para que metade delas esteja no nível 10. Então você vai começar a pegar as no nível 9 e sacrificar as outras duas no nível 9. Para levar elas para o nível 10. Uma vez que metade das suas 1 estrelas estiver no nível 10, você vai subindo elas de rank, sacrificando uma outra fude também no nível 9. Dessa forma, você vai estar maximizando o seu uso de recursos para o número de pontos que você vai receber. Maravilha. No caso das duas estrelas para cima, você já não vai usar elas para sacrificar para o par level. Você vai sacrificar elas apenas para o par rank. Então você vai pegar 1 terço dos seus campeões, 2 estrelas, que você upou para o level 9. E você vai upar eles para o nível máximo, o nível 20. Uma vez que você pegou esse 1 terço dos seus campeões e upou para o level 20, você vai vir aqui e você vai pegar as suas campeões. Duas estrelas que já estão no nível 9. No nível 7, se você upou na campanha. Ou no nível 10, se você upou na taverna e vai sacrificar como um fude. Maravilha. Uma vez que você fez isso, você vai pegar 1 quarto de todos os seus campeões nível 3 e vai fazer a mesma coisa. Vai pegar eles e vai upar eles para o nível máximo. Uma vez que você upou 1 quarto dos seus campeões nível 3 para o nível máximo, você novamente vai pegar os seus campeões nível 3 e você previamente já upou eles para o nível 12 e vai sacrificar eles como fude para levar eles para o nível 4 estrelas. Aqui dá para ver que tem uma certa lógica. Então, se o campeão 1 estrela você vai upar metade, se o campeão 2 estrelas você vai upar 1 terço, você vai pegar o número de estrelas do campeão e adicionar 1. E essa é a fração que você vai usar. Então, no caso, os campeões 4 estrelas são 4 estrelas mais 1. Você vai pegar 1 quinto desses campeões e você vai upar ele para o nível 40. Daí os outros 4 campeões 4 estrelas vão permanecer no nível 19 e você vai sacrificar eles como fude. Se você fizer isso consistentemente e conforme você terminou todo esse ciclo, você volta na sua taverna e sumona mais campeões, você vai maximizar o seu uso de energia e o seu uso de brilhos. Maravilha! Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem.